A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 34 a 44 Naquele tempo Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoar dos vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, daides vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram, queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou, quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam, cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram doze cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de cinco mil homens. Meu irmão e minha irmã, o ambiente que vivemos nessa semana é o da manifestação de Jesus, a sua epifania. Epifania é sair para fora. E Jesus realiza essa sua epifania também diante daquela multidão faminta e Nosso Senhor multiplica os pães e os peixes. Vai ao encontro das necessidades das pessoas. Sabemos, por outros textos dos Evangelhos, que muita gente depois foi atrás de Jesus, sobretudo por ter recebido aquele pão ou os peixes de graça. E Jesus fazia o milagre para que as pessoas dessem um outro salto, o salto da fé, para acreditar no Senhor, para se colocar do lado dEle e acolher a salvação que Ele mesmo oferece. Portanto, nós precisamos experimentar continuamente esta graça de Nosso Senhor, sabendo que Ele multiplica pão, alegria, perdão, misericórdia, presença, sempre a nosso favor. Deus cuida de nós. É palavra de vida eterna.